Olá, estou passando aqui para lembrar você da nossa programação desta semana. Na segunda-feira, dia 13, às 20 horas, vai ao ar a primeira aula da imersão, inteligência e imaginário, onde nós vamos refletir sobre a influência que as imagens têm, sobre a nossa formação mesmo, sobre a formação da nossa personalidade e sobre o uso da nossa inteligência, que depende dessas imagens. Como instrumento. Na terça-feira, seguiremos com outro encontro, no mesmo horário, para falar sobre a destruição da harmonia das imagens, vamos dizer assim, da própria beleza no nosso ambiente e como isso afeta a nossa vida. E na quarta-feira, teremos o encontro final da imersão, fazendo uma síntese e apontando caminhos para que nós reformemos a nossa mente. Então, é fundamental que você preste atenção às mensagens do grupo do WhatsApp da imersão, pois é por lá que nós enviaremos o acesso dos encontros e o material da imersão. E por fim, quero lembrar você que as conferências serão ao vivo, a gravação ficará disponível durante um pouco tempo, mas é importante que você participe ao vivo para tirar as suas dúvidas e participar, vamos dizer, mais ativamente da imersão. Então, até segunda-feira.